Cayetano Rivera, clima tenso em encontro a ex após assumir namoro. Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera estão apaixonados e já não se escondem. Tanto que a apresentadora esteve em Espanha nos últimos dias e até se deixou fotografar com o cão do namorado. Além disso, depois da resistência inicial, a família do toureiro já recebeu. Mas quem não tem gostado desta aproximação é ainda mulher de Cayetano, a apresentadora de televisão espanhola Eva González. De acordo com as imagens do 10 minutos, Cayetano e Eva reencontraram-se na escola do filho de 5 anos e o clima tenso entre os dois foi visível. Já que nem trocaram uma palavra. Uma mudança se postura, já que no início da separação mantinham-se unidos e faziam programas juntos com o filho. Eva e Venetano estiveram juntos 13 anos, apesar de terem atravessado várias crises na relação. Com rumores de infidelidade por parte do agora namorado de Maria Cerqueira Gomes. Leia ainda, namorado de Maria Cerqueira Gomes tentou a sorte com outra apresentadora portuguesa.